Eu te faço cavaleiro, Sr. William Wallace. Sr. William, em nome de Deus nós te declaramos e designamos guardião e protetor da Escócia e a teus capitães adidos de guerra. Levanta-te para seres agraciados. Sabe qual é a política dele? Não, mas sua influência junto aos plebeus pode desestabilizar tudo. Os baliô irão bajulá-lo, devemos fazer o mesmo. Sr. William! Muito embora a vós e vossos capitães venham de uma região que apoia o clã dos Baleol, podemos convidar-vos a que continueis a nos dar apoio em nossa pretensão ao trono? É, eu disse, dane o clã dos Baleol. São todos homens do rei. É, é, cavalheiros. Ah, é, cavalheiros. Está na hora de proclamarmos um rei. Não, esperem. Então estás pronto para reconhecer nossa legítima sucessão? És tu quem não apoias quem tem o direito. Isso são mentiras que escreveste. E eu exijo o reconhecimento destes documentos. Estes documentos são mentiras que escreveste. São mentiras. Cavaleiros, cavalheiros. São mentiras. Cavaleiros, cavalheiros. Mentiras. Cavaleiros, cavalheiros. Cavaleiros, cavalheiros. Espere. Sr. William, aonde vai? Aonde vai? Derrotamos os ingleses, mas eles voltarão. Por que não permaneceis unidos? E o que farás? Invadirei a Inglaterra e derrotarei os ingleses em seu próprio solo. Invadir? Isso é impossível. Por quê? Por que é impossível? Tanto vos preocupais disputando as migalhas da mesa de vosso rei, que esqueceis do direito divino a algo melhor. Existe uma diferença entre nós. Vós pensais que o povo desta terra existe para proporcionar-vos cargos. Mas eu acho que vossos cargos existem para proporcionar a liberdade a este povo. E eu vou fazer com que eles a tenham. E eu vou fazer com que eles possam terras e castelos. É muito arriscado. E um homem comum que sangra no campo de batalha se arrisca menos? Não. Mas desde o mais poderoso até o mais humilde, as pessoas aqui não têm senso de nacionalidade. Seus nobres fazem pactos com a Inglaterra. Seus clãs lutam uns contra os outros. Se fizeres inimigos em ambos os lados, acabarás morto. Todos acabaremos mortos. É só uma questão de como... Eu não sou covarde. Eu desejo o que tu desejas, mas precisamos dos nobres. Precisamos? É. Nobres. Agora me diz o que significa isso, ser nobre. Teu título te dá direito ao trono de nosso país. Mas os homens não seguem títulos. Eles seguem a coragem. As pessoas te conhecem. Nobres e plebeus te respeitam. E se tu simplesmente os guiares para a liberdade... Eles te seguirão. E eu também. Tchau. 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 Tchau.